E depois no Corinthians você pega Mano Menezes, aí você tem a Dilson Batista, depois a Era Tite. Você acha que o Tite, pegando assim pelos títulos e tudo, foi o cara mais importante na tua carreira? Ou você tem um nome diferente? Não, foi... eu deixo um pouquinho o Mano também, lado a lado, porque o Mano chegou em 2008 também e me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho, né? Porque se não fosse ele, se eu não tivesse jogado, deu a oportunidade de bater pênalti, bater falta. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele, mas o Tite depois que chegou também, nós conquistamos o Libertadores e o Mundial, que é uma coisa que o torcedor sonhava, principalmente com a Libertadores, né? Que era zoado na rua. E hoje não é mais, né? Hoje só falta o título da Sul-Americana pra completar tudo, mas o Tite tá ali. E é como eu falei, eu tenho uma gratidão também pelo Tite muito grande. Inclusive ele deu uma entrevista num programa de TV que, se não foi o melhor zagueiro, foi um dos melhores zagueiros que ele trabalhou. Legal. E isso é bacana você ouvir de um treinador da seleção, né? Então muitas pessoas acham que a gente ainda tinha alguma coisa com relação a quando ele me tirou do time, mas isso não tem nada a ver que isso acontece. É difícil você se manter seis anos no clube jogando em alto nível. Então não tem nada disso. A gente tem uma amizade muito grande. Agora, com o Tite. O Tite volta ao Brasil, pra vocês terem uma ideia, em 2010. Ele tava na Arábia, ele assume o Corinthians em outubro de 2010. Estrena um clássico contra o Palmeiras, inclusive. 1x0 o Corinthians, o gol do Bruno César, que hoje está no Vasco da Gama. E ali, o Tite vira o ano, segue no Corinthians, é campeão brasileiro em 2011, e ali começa realmente a marcar o nome dele. Ele já era vitorioso no Grêmio, mas ele tinha perdido um pouco de espaço na década, na década anterior. Então, tanto é que teve que ir pra Arábia até pra dar uma retomada na carreira. E aí, de 2011 até o momento que ele sai, em 2013, então foi campeão brasileiro, campeão da América, campeão do mundo, e chegou a ganhar a Recopa também, antes de sair, né? A Recopa contra o São Paulo, em 2013. Quer dizer, ele marcou muito o nome dele. Aquela Libertadores, você sentiu que vocês iam ganhar? O Corinthians era muito ironizado, né? Porque não tinha esse título. Mas um plano, um planejamento depois do título do brasileiro. Vocês sentiram que realmente era o momento do Corinthians? É, eu vou começar um pouquinho ali no Campeonato Paulista, que eu era a quarta opção, né? Terminei o ano em baixa, que quem jogou foi o Castanho e o Paulo André, a reta final do brasileiro. E no primeiro jogo do Campeonato Paulista, o Paulo André machuca o joelho. E aí eu tenho a oportunidade, não, minto. Aí o Wallace tem a oportunidade e eu era, aí eu iria pro banco. O Wallace rei, né? Isso, no segundo jogo contra o Guará. E o que que acontece? O Wallace machuca também no treino. Ninguém quer entrar num time porque o jogador machuca, né? E aí eu vou pro jogo. E nesse jogo nós ganhamos de 2x0. Acabei fazendo um gol, eu, o Alessandro, e não saí mais do time. E aí a Libertadores, você vai construindo ela, né? O título, você vai ganhando corpo, você vai ganhando confiança. Eu sempre falo que em campeonato de mata-mata, você vai vendo a equipe que tá ganhando corpo, ganhando confiança. E aí a nossa equipe, a hora que passou da primeira fase e pegou o Emelec depois lá, com o Jorge expulso com 20 minutos do primeiro tempo e suportando aquela pressão, ali a gente criou confiança. O Cássio fechando o gol. O Cássio pegando tudo. Foi o primeiro jogo do Cássio. O primeiro jogo do Cássio. que é pra nunca mais esquecer mesmo. E o detalhe é que foi invicto, né? Tomando 4 gols só. Uma das melhores defesas que teve na história da Libertadores. E isso tá marcado. E o legal é que o Corinthians agradece a gente até hoje, né? Isso que é o bacana quando você encerra a carreira. Poder sair na rua e o torcedor te agradecer por esses títulos que você deixou no clube. Tchau. Tchau.